Ministros se reúnem com parlamentares para tratar das medidas que preservam benefícios e corrigem distorções previdenciárias e trabalhistas. Apresentado o planejamento de segurança para os Jogos Rio 2016. Veja também, volta às aulas. A partir de hoje você acompanha aqui no NBR Notícias uma série de reportagens que vai demonstrar o que tem sido feito para assegurar educação de qualidade. E ainda nesta edição. Monitoramento da saúde de quem é atendido pelo programa Bolsa Família tem o melhor resultado já registrado. No segundo semestre do ano passado, mais de 9 milhões de famílias foram acompanhadas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O acompanhamento da saúde de quem é atendido pelo programa Bolsa Família teve no segundo semestre de 2014 o melhor resultado. Mais de 9 milhões e 100 mil famílias cumpriram o calendário básico de vacinação. Acompanharam o desenvolvimento das crianças menores de 7 anos e as gestantes realizaram os exames pré-natal. A família da Adriana, moradora de Formosa, no interior de Goiás, recebe do Bolsa Família cerca de 280 reais que ajudam na compra de alimentos e com gastos do dia a dia para ela e os três filhos pequenos. Eu compro remédio, leite, comida, material de colégio, caderno para elas. Mas para manter o benefício em dia, Adriana sabe que tem alguns compromissos. Além de garantir que as filhas mais velhas frequentem a escola, tem que fazer o acompanhamento de saúde das crianças. Mas para ela, isso não é nenhuma obrigação. Está cuidando da saúde deles, né? Muito bom, não tem nada de obrigação não. Muito bom mesmo. E os dados do Bolsa Família mostram que cada vez mais beneficiários vêm cumprindo as condicionalidades de saúde do programa, como manter atualizado o cartão de vacinação, fazer o acompanhamento do desenvolvimento de crianças menores de 7 anos de idade e também do pré-natal de mulheres grávidas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, no segundo semestre do ano passado, mais de 9 milhões e 100 mil famílias, como a da Adriana, foram acompanhadas no Sistema Único de Saúde, o melhor resultado já registrado desde que o programa foi criado. O acompanhamento na saúde é registrado pelo sistema do programa Bolsa Família em dois períodos do ano. A primeira vigência é de janeiro a junho e a segunda vigência é de julho a dezembro. Os dados mostram ainda que entre crianças menores de 7 anos, das mais de 5 milhões acompanhadas, 99% cumpriram o calendário de vacinação. Das cerca de 227 mil gestantes identificadas pelo programa, mais de 99% estavam com o pré-natal em dia. Para o Ministério do Desenvolvimento Social, o acompanhamento das condicionalidades ajuda a melhorar a saúde das famílias em situação de vulnerabilidade. O objetivo principal é que todas essas famílias possam estar sendo apoiadas pela área de saúde e as famílias também atentas para cumprir esses calendários previstos de acompanhamento das condicionalidades, porque isso é muito importante para todos nós, poder público, famílias. E essa semana você acompanha aqui na NBR a série Volta às Aulas, que vai mostrar ações que vêm sendo desenvolvidas para que crianças e adolescentes tenham a chance de estudar e mais, de ter uma educação de qualidade. Na primeira reportagem da série você conhece o Caminhos da Escola. O programa leva os estudantes que moram longe, principalmente em áreas rurais, para as salas de aula. O dia mal começou e já é hora de buscar a garotada. Formosa, cidade de Goiás, com 100 mil habitantes, recebeu três ônibus como este do programa Caminho da Escola, do Ministério da Educação. Em média, 150 alunos utilizam o transporte, que é acessível a pessoas com deficiência e equipado com cintos de segurança. Motivo de tranquilidade para Roseli, que envia os três filhos para a escola diariamente. Ele é muito seguro, porque as crianças sempre ficam sentadas com cintos de segurança e que tem um monitor que olha dentro do ônibus para as crianças se comportarem bem. Esse ônibus tem de boa, mas é o cinto de segurança. Essa foi a última parada do ônibus. Todo mundo pronto, de cinto afivelado. O destino agora é a Escola Agrícola de Formosa, um trajeto de cerca de 12 quilômetros. Em todo o país, quase 5 milhões de estudantes de escolas públicas da área rural dependem do transporte escolar todos os dias. Aos poucos, a paisagem muda. A cidade vai ficando para trás. É hora de pegar a rodovia, que é a estrada de terra. É aí que entra a necessidade de um transporte adaptado. Suspensão reforçada e velocidade controlada de no máximo 70 quilômetros por hora são alguns dos itens de segurança desta frota, definidos de acordo com normas do Inmetro. É um veículo mais alto, entendeu? Não tem possibilidade de andar em qualquer terreno. Não atola, é um veículo muito bem adequado. Gostaria que tivesse em todas as cidades mesmo esse ônibus. Quase 40 mil ônibus do caminho da escola foram adquiridos de 2008 a 2014, sendo mais de 27 mil com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Além de oferecer mais segurança aos estudantes, os veículos ajudam a combater a evasão escolar. Muitas vezes o estudante chega a abandonar porque ele não consegue manter uma frequência à escola. Com a aquisição, essa renovação da frota, nós acreditamos que vai ser sentido uma grande diferença na educação brasileira. Porque o nosso objetivo é garantir tanto o acesso como também a permanência. Estados e municípios podem participar do programa de três formas. Por convênio firmado com o FNDE, com recursos próprios pelo pregão eletrônico de registro de preços nacional ou por meio de financiamento do BNDES, que disponibiliza uma linha de crédito especial para a compra dos veículos escolares. Segundo a diretora, o programa Caminhos da Escola também oferece lanchas e até bicicletas para os alunos, de acordo com a necessidade. Existe uma área específica onde são estudadas essas necessidades e à medida também da nossa capacidade de recurso e do interesse dos municípios e estados, esses veículos vão sendo adquiridos. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, visitou hoje, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, as instalações do complexo naval que está desenvolvendo submarinos nacionais. A previsão é de que até 2025 sejam construídos cinco submarinos, sendo um deles movido à propulsão nuclear. O estaleiro e base naval de submarinos da Marinha está sendo construído na Baía de Sepetiba, na cidade de Itaguaí, Rio de Janeiro. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, visitou nesta terça-feira as obras e unidades que já estão funcionando. O complexo faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que começou em 2009 e pretende, até 2025, construir quatro submarinos convencionais, movidos a diesel elétrico e o primeiro submarino à propulsão nuclear do país. Do seu ponto de vista estritamente militar, a função dele é defender as linhas de comunicação e o nosso petróleo, os nossos campos de pré-sal que existem. E tem um aspecto também de trazer tecnologia, de desenvolver a independência tecnológica, a capacidade que o país tem de ser independente. O conhecimento tecnológico para a construção de submarinos foi adquirido em parceria com a França, mas toda a instalação é de responsabilidade brasileira. O objetivo é estimular a indústria naval do país. É aqui na Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas, o FEM, que o primeiro submarino convencional do programa está ganhando forma. Nesse setor, 95% dos equipamentos utilizados são nacionais. Mais de 600 empresas brasileiras de todos os tamanhos colaboram com o empreendimento. A previsão é que o primeiro submarino convencional seja finalizado em 2017. O de propulsão nuclear deve começar a ser construído em 2016 e ser entregue em 2025. No total, o programa deve empregar mais de 13 mil profissionais diretamente e 46 mil pessoas de maneira indireta. Até o momento, mais da metade do orçamento, de R$ 23,5 bilhões, já foi executado. É um investimento pesado que o povo brasileiro está fazendo através do governo federal para qualificar, repito, não só a marinha, mas para qualificar o Brasil em tecnologias que a gente ainda não domina. O planejamento de segurança para os Jogos Rio 2016 foi apresentado hoje no Rio de Janeiro aos representantes do Comitê Olímpico Internacional, o COI. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem as informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, eu conversei mais cedo com o secretário extraordinário de segurança para grandes eventos, Andrei Rodrigues. Ele disse que o planejamento de segurança para os Jogos em 2016 envolve mais de 20 instituições, entre elas as polícias federal, civil, militar, rodoviária, os departamentos de trânsito, as agências reguladoras e o Itamaraty. Ele disse que foram discutidos nessa reunião os eixos de atuação, como a família olímpica, que são as delegações, os participantes, os atletas, controle de fronteiras, imigração e prevenção ao terrorismo, entre outros. O secretário disse ainda que a partir de julho desse ano começa uma sequência de eventos testes para testar a estrutura e o planejamento de segurança. Esses testes devem ser realizados até maio do ano que vem. E essa tarde, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bassi, reuniu com a presidenta Dilma Rousseff. Ele disse que se sente tranquilo e confiante com relação ao comprometimento da presidenta Dilma Rousseff e dos governos federal, estadual e municipal com relação ao êxito dos Jogos Olímpicos. Ele disse que o maior legado dos Jogos para o Rio de Janeiro e também para o Brasil são os investimentos, as obras de infraestrutura e de transporte. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, também falou sobre o legado dos Jogos Olímpicos. Ele citou como exemplo os investimentos em segurança e o incremento do turismo. É uma agenda positiva para o Brasil. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, eles representam para o país não só o incremento do turismo, o incremento que nós teremos, sobretudo, nos investimentos estrangeiros. É exemplo da Copa, o Brasil teve uma cresce muito grande de investimentos, mas o legado imaterial. É preciso fazer com que o país experte para a prática esportiva. É preciso que os nossos filhos, eles tenham vontade de praticar esporte. Isso se traduz também em prevenção e o gasto, naturalmente, do governo depois, com saúde pública, com segurança pública, tende a ser menor. Portanto, é uma boa economia. Os Jogos Olímpicos vão ser realizados no Rio de Janeiro, de 5 a 21 de agosto do ano que vem. Aline. Carolina Becker, com informações ao vivo. Muito obrigada, Carolina. Ministros se reuniram hoje com deputados e senadores de partidos da base aliada para discutir as medidas provisórias que mudam as regras de concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas, como o seguro-desemprego e o abono salarial. Segundo o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, as alterações vão preservar benefícios importantes e ajudar a equilibrar as contas públicas. O encontro serviu para esclarecer parlamentares da base aliada da Câmara e do Senado sobre questões referentes às medidas provisórias editadas pelo governo no final do ano passado, que mudam as regras para a concessão de alguns benefícios previdenciários. Foram mais perguntas, esclarecimentos, preocupações, perguntas sobre os dados concretos, qual o impacto, número de pessoas que eventualmente possam ser beneficiadas ou que possam ter alteração no que diz respeito a um benefício ou outro, mais nivelamento de informações mesmo, e obviamente preocupações relativamente a como está o andamento das discussões com os movimentos sociais, com as centrais sindicais e o impacto que isso pode ter dentro do Congresso Nacional. Uma das alterações se refere ao pedido de seguro-desemprego. Agora, para que o trabalhador possa pedir pela primeira vez o benefício, vai ser preciso ter trabalhado pelo menos um ano e meio com carteira assinada e não mais seis meses. Para solicitar o benefício pela segunda vez, a pessoa terá de ter trabalhado 12 meses e, a partir do terceiro pedido, o tempo será de seis meses. Já na pensão por morte, é preciso que o segurado tenha contribuído com a Previdência por pelo menos dois anos para que o dependente receba o benefício. Antes, não era exigido o tempo mínimo. E o valor da pensão por morte também passou por mudanças. De acordo com o novo cálculo, o pensionista vai receber metade do benefício, mais 10% por dependente, até o limite de 100%. Os cônjuges jovens também não vão mais receber pensão pelo resto da vida. Só dará direito ao benefício de forma vitalícia pessoas com até 35 anos de expectativa de vida, ou seja, quem tem 44 anos ou mais. No caso do abono salarial, o benefício de um salário mínimo, que antes era pago uma vez por ano para quem recebia remuneração mensal de até dois salários mínimos e que tivesse trabalhado por pelo menos 30 dias no ano, passa a ser pago apenas ao trabalhador que tem exercido atividade por, no mínimo, seis meses no ano. E o pagamento passa a ser proporcional ao tempo trabalhado. Também ocorreram mudanças no auxílio doença. Antes, o valor era pago pelo INSS ao trabalhador que ficava mais de 15 dias afastado das atividades. Com as alterações, as empresas terão de pagar 30 dias de salário do funcionário. O INSS passa a ser responsável pelo pagamento apenas após esse período. E o valor recebido pelo beneficiário vai ser uma média das 12 últimas contribuições. Como as mudanças foram apresentadas por meio de medida provisória, algumas já estão em vigor e outras começam a valer nos próximos dias. Mas, para serem definitivas, elas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. O governo vai continuar se reunindo com deputados e senadores nesta semana para tirar dúvidas e aprofundar a discussão sobre as alterações. Segundo o ministro Pepe Vargas, as alterações vão preservar benefícios importantes e corrigir distorções. Elas são medidas no sentido de fazer a preservação de benefícios importantes e corrigir eventuais distorções que existem nesses benefícios e dar sustentabilidade aos fundos que lastreiam o acesso a esses benefícios. São mais medidas de médio e longo prazo do que de curto prazo. A Justiça determinou a liberação de estradas em dois estados que estão bloqueadas pelo movimento dos caminhoneiros. E representantes do governo se reuniram para debater essas mobilizações. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem os detalhes sobre o assunto. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. As decisões foram dadas pelas justiças do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Os juízes acataram a solicitação da Advocacia Geral da União, a AGU, que tem protocolado desde ontem pedidos de liminar, que são decisões em caráter temporário. Em Minas Gerais, o descumprimento da decisão gera a multa de R$ 5 mil por hora por veículo e R$ 50 mil por hora por associação. No Rio Grande do Sul, é de R$ 5 mil por hora por caminhoneiro. Além desses dois estados, a AGU acionou a justiça em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Bahia, sendo que na Bahia o pedido foi protocolado hoje. A Polícia Rodoviária Federal tem acompanhado a situação de perto nos estados. E aqui no Palácio do Planalto, várias reuniões foram feitas durante o dia, com presença de ministros, como Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o AGU, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. O ministro Miguel Rosseto falou à imprensa depois e disse que o governo federal vai intermediar o diálogo entre empresários e caminhoneiros em relação ao preço pago pelo frete. O governo tem um enorme respeito pelos caminhoneiros do nosso país. Temos procurado e desenvolvido uma relação de diálogo permanente com os caminhoneiros que prestam um serviço importantíssimo ao nosso país. Nós estamos, portanto, nesse momento estimulando esta relação de negociação direta com empresários e representantes dos caminhoneiros, estimulando esse diálogo. E acreditamos muito nesse diálogo que faremos amanhã, às 14 horas, aqui em Brasília, reunindo lideranças dos caminhoneiros e lideranças empresariais. Miguel Rosseto disse ainda que o governo federal estuda a prorrogação de financiamentos a caminhoneiros. Aline. Isabela Azevedo, muito obrigada pelas informações ao vivo. E tomou posse hoje o novo presidente do CNPq, Hernand Tchaimovic, assumiu o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico por quatro anos. O CNPq já financiou mais de 322 mil pesquisadores e investiu quase 10 bilhões de reais em projetos. Alain faz mestrado e tem uma pesquisa em desenvolvimento de remédios. Recebe uma bolsa de 1.500 reais do CNPq. O pesquisador diz que o recurso é fundamental para custear o estudo e que sem o CNPq a pesquisa não teria sucesso. Sem essa bolsa do CNPq seria muito improvável que eu conseguisse fazer um mestrado. Investir na formação de pesquisadores é uma das missões do CNPq. Se não fosse a ciência aqui produzida, nós não teríamos chegado onde chegamos. Se não fosse a ciência brasileira, não teríamos uma Embraer. Se não fosse a ciência brasileira, não teríamos uma agricultura, uma pecuária pungente como é a brasileira. Nos últimos quatro anos, o CNPq financiou mais de 322 mil pesquisadores e investiu quase 10 bilhões e meio de reais em projetos. Os números foram apresentados na posse do novo presidente do CNPq, Hernan Chaimovic, que assume o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para um período de quatro anos. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico também é um dos responsáveis pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que promove o intercâmbio de estudantes e pesquisadores brasileiros com as mais importantes universidades do mundo. Desde 2011, o CNPq e a CAPES já financiaram mais de 77 mil bolsas em 45 países. A meta, até 2018, é implantar mais 124 mil bolsas no exterior. Eu acho que a vida de pesquisadores estrangeiros via o programa Ciências Sem Fronteiras para o Brasil foi um avanço brutal para esse país. Não tem inovação sem base científica e não tem tecnologia sem base científica, sem uma ciência de elevada qualidade. Reconhecer ações que contribuem para tornar a ciência, a tecnologia e a inovação mais conhecidas pela população. Esse é o objetivo do Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica. As inscrições vão até o dia 22 de maio. Os interessados devem encaminhar no máximo 15 trabalhos de divulgação científica e popularização da ciência. Mais informações no site do CNPq. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Legenda Adriana Zanotto